bora, bora uns competitivo, subi de rank boa ai, o cara bateu em mim, o cara bateu em mim vai lá, pro gol boa, boa, foi gol se o cara não tirar, é gol tirou, miserável ah não boa vai lá, pode fazer ai, subiu a bola achei que ele ia botar pra dentro pene pro gol pene pro gol pene pro gol vai lá, bate de novo boa pode bater, não em mim não vou pegar um boost errei merda ah, o cara bateu no meu carro meu Deus, achei que ela ia entrar rs 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 posicionado errada rs 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 Não dá nem pra Bater na bola Vai lá, pode fazer Boa E caramba Check the aid, má rápido Você já tá na divisão 4, David? Tô Ah, tá, eles são champions Boa Nossa, quase foi Ah, porra Não, não consegui Opa Quase que eu bato Ah, peguei errado Ai Ai, fodeu Não, agora fodeu Esse Sofia joga pra caramba É Merda Cruzou Ah Cruzou pro lado errado Boa Eita, faz a curva Não deu Boa Vai lá, David Foi fraco Foi fraco Fail Vai vir outro Sofia errou Bela, bela, bela Não, o cara tirou Ah Merda Bora lá, dá pra empatar ainda Cacete Vai ganhar tempo aí no céu Ah, fodeu Ah, fodeu Ah, não dá Duros Cadê? Vamos ver qual era o ranking deles Acho que era 3 champions Vai dar tempo, não? Ah, não 3 diamante Ué, 2 diamante 3 e 1 diamante 2 ainda Ah, o nome dele É, cara É ruim, é ruim, é ruim Vai lá Ixi Fail Vai lá, David Boa Nossa What a save What a save Eu já ia falar Belo chute Aí saiu um obrigado Vai Vai Eita Não, não dá Vai, Dudu O cara tentou me explodir, velho Olé Ih, caramba Vai, Dudu É a cachaça que você tomou Saiu a mira Ih, errei do meu Dudu Tá jogando embriagado Dirigindo embriagado Levemente alterado Não dá pra ir preso Não dá pra ir preso ainda não Ai, Jesus Cristo Poxa Ah, tá bolado Aproveitar que os caras... Ah, errei Caralho, o boost não apareceu Apareceu Ai, bosta Oh, droga Mentira, velho Noooosssssssssssssssssssssssss Ai, Dudu Dudu deu um flip pra trás Entende não Apertei duas vezes Tentei tirar a bola Não deu Bora Errei o ângulo Não era tão pra lá não Ixi Tá melhor pra você Boa Ih, cara Foi pro gol, hein Pô, a bola ganhou uma velocidade do caramba É o ponto que ela bateu ali Nossa, 22 pontos Que vergonha Tô jogando nada A bola ainda A bola ainda Ah, ri Opa Eita Peguei pra frente Só que eu tô sem boost Ui, quase Eita porra Boa Ô, louco Deixa eles brigarem É isso, velho É isso, velho Caralho Caralho Que merda Que merda Boa Boa Boa, boa, boa Boa Não, errei Caralho Se eu tivesse tocado na bola Boa 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 Uh, moleque Ai, merda Não deu Ai, quase Vai, Dej, manda pro meio Ixi, errou Ah Colou da parede Ai, bosta Nossa, achei que o cara ia chutar O cara ia, mas o Deijo tirou Antes Não, bora, velho Não Não Quase Sobrou Não Merda, vai cair Ai, não deu tempo pra eu chegar Sai O cara quer me explodir Que merda Tá Tchau 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 Vá lá, vá lá, vá lá, vá lá, vá lá, recuperaram a cagada, fica no gol, fica no gol, cuidado aí, o cara tá indo explodir, ufa, ainda bem que o outro não fez, ah, merda, vá lá, Vou jogar pra frente essa porra, dei um passe, não, 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 ah, errei, errei, velho, que merda, olha lá, é, botar a tira da bola dele ali, Bora Caí Divisão 3 Eita, já tá quase Quase champion mesmo Dudu caiu pra diamante um de volta? Deve ser caído Não olhei, tava lendo o celular Caiu Se perder é a saideira Eita porra O cara roubou o meu bucho e ainda me explodiu Aí ele fez tudo que ele tinha que ter feito Opa Opa Bosta Eu fui tentar bater É Tentar bater a bola Mas o carro Ficou no caminho Ai caramba Achei que o gol tava no outro lugar Errei totalmente o ângulo do gol Opa Eu achei que o cara tava vindo Tava mal Escutou o barulho do motor Caralho Boa Joguei pra cima Opa Perigosa Boa Gol, gol, gol Na trave Quase Vai Dudu Ixi Não era isso que eu queria fazer Merda Vai David Pegou os dois boosts O de trás e o da frente Ah, eu deixei só o de trás Ah, o de trás você deixou De trás eu peguei Beleza Ui Quase cê empurrou Eu também Aí foi mal Agora toma Mas foi o Dudu Fui eu não Ah, achei que ia Já descontou Ó Vai lá Oxi Confundi ali O Dudu tá vendo duas bolas Opa Ah, o cara me explodiu Eu ia levar pro gol Sai Vai lá Pode ir Isso Opa Vai lá Vai lá O cara me chutou Ih Fiquei sem boost Nossa Zero a zero Da porra Um avião Passou aqui em cima Ah Tomei o Dibri Ah não Ficou tempão no gol Pra defender essa bola Ah, o Lendê Errei Ah Ah O cara provocou o PP Ué Mas foi mesmo Eu vacilei Opa 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 Ah Merda O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado.